Salve salve quebrada, aqui quem tá falando é TH para mais um vídeo do Rimas Elaboradas Uma coisa que sempre está presente nas batalhas é a comédia E a comédia, às vezes ela precisa ser estudada Quantas vezes que você não mandou aquela piada Piu! Foi olhada assim e falar, não, esse moleque tem que ser estudado O vídeo de hoje é isso, os MCs que tem que ser estudados ligeiramente Fazendo conteúdo pra você todo dia Então cola com nós aqui que tamo junto É nóis! Claro que cê não come uma mina que esse cabelo que sua coroa prendeu pra você Vai tomar no seu cú no beat e você não fez é nada Faço pavada levada, se você não manda te fazer rir me provisar Felipe sabe que ele não atura, ei, sabe que eu já vivo uma cultura É melhor na mãe vestido que ser vestido pelo Thiago Ventura Sabe que agora eu já te machuco Eu deixo o MC de luto Satisação com a tua amigo Aqui o quinto comédia do grupo Nada a ver, só a rima é de Araque O Thiago Ventura é da hora Pior é ele, parceiro, que recebe patrocininho do Krauk Toma no cu Na batida, parceiro, agora falando Seu Deus, soltei, parceiro, que botaram o Mag e agora o Nauiba batendo Você tá respondendo aqui pelo cara? Nossa, de ignorância O Thiago Ventura é o quê? O teu empresário? Babando o ovo a longa distância, mano Faça o freestyle e use o cerebelo Tu quer falar do cabelo do amigo? Olha o teu cabelo Aê, na moral, esses caras não, manja de improvisada Falou do Thiago Ventura, vou montar na pose de quebrada Calma, calma, que eu vou na levada Meu empresário é comediante, o adversário é uma piada Fechou! Você tá encontrando em mim, ah Só que rimando você não é eficaz Essa tizuna é arte da guerra, racionais Essa é a fórmula mágica da paz Tá entendendo, rapaz? Você não tem ponto fraco, agora não é sessão Eu sou a imagem e semelhança de Deus Do teste do salto, você não é a perfeição Eu não sou a perfeição, mas tô perto Isso que me torna o mano mais esperto É porque no mar de mostro, o mais perfeito é aquele que já tá dando concreto Ei, cê entendeu? É tipo racionais, tudo bom Mas eu perdi a minha paz pela fórmula Tá me obrigando aqui de furo a moletom Só que rimando pra mim você é piada Cê não desmata É igual Flamengo, eu sou clube, nem moletom Hoje eu tô de regata Cê tá entendendo, ó piada? Na humildade, eu faço aqui a rima louca Eu tô entrando na sua mente, não é o mundo de nada Então tira a peça do seu guarda-roupa Eu tiro a peça do meu guarda-roupa Eu não tô entendendo esse mano Fora no espírito santo, ele é Flamengo Mas São Paulo, cê vira corintiano? Ei! Não tô entendendo Manuel, acabe com a sua vida Chaca com o Cervira, folha Chaca o Cazinha e enxado pela torcida Ei, cê veio, o problema é seu Não sei nem pra que você veio Esse é o Avatar em Fiore, cê perdeu O Avatar em Fiore, cê perdeu Vai para o Atom, os homens e anxado pela torcida O Avatar em Fiore, cê perdeu Alvaro, se emoldade, você é um idiota Cala a boca aí, ô Jessiquinha do RJ Não, não, não Volta no segundo, eu perdi longe com você a pessoa mais feira desse mundo Ai, eu sou Jessiquinha do RJ Outra aqui, ela é uma bosta que nem você Ela falou que eu sou feio, que eu fui improvisado Mas como você sabe que eu sou feio, você tava olhando pro lado Feia criatura, sem maldade, sem ironia Tô te chegando, se eu fosse cego, eu agradeceria Só pra não te ver, sem maldade, aqui não tem som Se é certo, é doidão, abaixa esse farol Aê, eu vivo com a boca, eu vivo com o olho Vá pra casa do caralho, você é pintor Aê, você só serve em tipo de olho Improvisado, mano, isso é um pintor Tá ligado, eu vou mandar, não pode crer Infelizmente, você não vai desenvolver Ela é Zaroia e eu pude perceber Se fosse o Ciclope, ela matava eu e você A minha cara depois de ser amassado, meu mano Você sabe que você não revigora Olha só o erro de iniciante Conta a vitória antes da hora Isso que é foda, meu mano Sabe que eu te esculacho Você pode jogar qualquer beat Que eu sempre chego e encaixo Aê, parceiro A questão não é encaixar no beat É fazer um verso Que transcende sem limite Você tá de frente com o BMO Representa a essência do Pistar e Marechal E o Max P.O. Realmente eu tô na frente hoje do BMO Realmente na internet você é muito melhor É isso que eu faço Você tá longe de família Você não vai ganhar de mim Porque você não tá em Brasília Aí na internet você é melhor Larga de ser doente O que vai pra internet acontece pessoalmente Lá em Brasília você apanhou Mano, você sabe que te falta muita conduta Calma que o meu verso não acabou Tá afobado, eu tô na sua casa E amor é boa, desculpa O seu verso já acabou meu mano Deixa que agora eu vou te explicar Além de você não saber encaixar Num beat você não sabe rimar Você não sabe contar Realmente pode crer O que acontece na internet também pessoalmente Eu disse que eu ia espancar você Só que você não tá espancando Pelo fato de ser de São Paulo A galera tá gritando Parceiro, quem deram se algo você falasse Sua rima tá sem brilho Eu só tô vendo no ar É porque eu tô em São Paulo né meu mano Tá ligado camarada Quando você ganhou com a sua panela Você não reclamou de nada O Cesar não tá aqui E que eu saiba o Dudu já batalhou Por isso que já chegou tranquilo meu mano Sabe que eu te mato agora e vou mandando freestyle Até cego me entende se eu tiver rimando em braille Chego botando em cada detalhe Valtinho da Silva já tá na vertente Sabe que eu sou mais do que suficiente Ontem você me ganhou no FIFA Mas é batalha de rima e hoje é diferente Batalha de rima é sem caô Mas cê citou vários nomes Pena que cê não rimou Me explica, tudo bem? Deixa eu te dizer na moral Samoa representa mais do que você E você já foi pro nacional Mais uma Você vai perder Meu mano se acostuma Era pro Cid tá na sua dupla Vou falar pra tu Veio o Nicolas Walter Você tomou no sul Aê mano Ele tá falando merda E eu mando no repeat Daíra me dá seu relógio Aqui ó Vê se acha o tempo do beat Pessoal Porque tá Meio complicado Aprendi a rima Um bom improvisa JP MC Que faz Ima improvisação 90 Sabe onde tá o tempo do beat Irmão Na minha mão É só você Olha Yeah Tá ligado que cê é cuzão Perdendo o FIFA Só não chama o árbitro de vídeo Porque ele é seu irmão Ê Ê Ê Ê Ê Ok 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 Freestyle em 3 2 1 Ê Tô no beat mano Você sabe que eu mando improvisação Vamos humilhar vocês na batalha Rafael faz uma ótima reação Por isso eu tô tranquilo Saban é meu mano E agora eu vou acabar com a brincadeira O tempo do beat não tá me a minha mão Olha o Kronos na minha coleira Yeah Yeah Mano em 3 2 1 Rima 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 Yeah Uh Ei Reação Isso é real Só que o que eu vou fazer com você Vai deixar ele com paralisia facial Aquilo que eu faço meu mano Você tá ligado que aqui é um exemplo Otavinho tem 16 anos Mas parece que já tá parado no tempo Blá 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 90 é baba ovo Caralho irmão Se nem cê errou o tempo de novo Ai O que eu vou fazer com você Ela não tem quem é pior Você é o Salvador Reclamando da panela Sinceramente O que eu vou fazer com você Sabe que eu sei que meu futuro é um vazante Calma, 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 calma Falou que eu sou hipócrita e sinto todo mundo Demorou na corrida Salvador tá lá em Brasília e você aqui cuidando da minha vida Eu tô cuidando da vida dela Essa ideia foi sempre vencida Eu não sou Zé Bobinho Tem que espor pra internet É só que a diferença Tranquilão Nossa satisfação espancar Um dos caras só quer chorão Espor na internet Pode crer Mas a Jereminha foi E ela é a primeira vez Quando você não sonhar Você não sabe nem rir Sinceramente, você volta aí onde eu vim pra descida E eu vim ganhar E sabe nem mano Que eu falo que agora o meu verso reduz É que eu sou tipo Jesus É o meu casco Ele é a minha cruz Sabe nem mano Ei, on, on Ei, 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 ei Ela falou que eu sou casco nem mano Mas sabe que seu papo foi escroto Mentira, eu não sou casco A ramena que quando batalha a mochila dos outros Ah, ah Ah, ah, ah Você não é tipo Jesus Não, eu rimo Esse é seu piso E se tivesse morrido por uma multidão ingrata Não seria egoísta assim Então fica na rua De maldade eu vou na pista Você perde agora Vou mostrar pra você Quem é fiel e pé mais a rua Não tem porra de teto Você morre a luz da lua Eu morro a luz da lua Tá ligado que essa é essência E cada buraco na lua É um cara que eu fiz ser minha referência Tá ligado que eu vim te falar Fora essa lua Pois eu sou o som Ilumina no sistema solar Pode ser o sistema solar Tá ligado Você não vai argumentar Que FLP te mata agora E cada estrela no céu É um parceiro meu Antes da hora Ele fala da rola né mano Tá ligado que eu chego agora E eu sou verdadeiro Ele pode falar dos parceiros desse cara Você tá ligado eu falo do bombeiro Mas o bagulho é doido E Nicola você chega Tá ligado agora que eu já tô desenvolvendo Fora essa é hora e fosse o relógio O meu momento já tá acontecendo Vai parando Você sabe que você vai morrer Tio Eu vou mostrar o que é o FLP Você não se importa com a hora Por isso você é expulso Se você não percebeu O Cronos tá no meu pulso O Cronos tá no seu pulso Tá ligado sem apologia O cara que chega do nada Não é mano citando da mitologia Ele fala de mitologia Mas eu já vejo medo pelo faro E quem que bota mito na palavra No país que elege o tal do Bolsonaro E aí Que na disciplina Vem lá do Rio de Janeiro Só pra apanhar na rima O classroom Deu pra entender Não importa de onde eu venho O que importa é que eu estou e eu sei Já vi tudo que é mano Pra mim você é Foi de Mário E hoje eu escolhi Ser afastilado de MC O tário Már archetype A CIDADE NO BRASIL Eu me apresento sempre a minha origem. Você falou que eu te quero, eu vou te quero. Se depender disso, eu vou morrer triste. Acessar a nossa lista de salves aqui, ó. Porque isso é muito interessante. Mano, hoje aqui o salve é pra gente poder fortalecer as visões. Por isso que o salve, primeiro de tudo, vai pro Andrei Simões. Muito obrigado aí, velho. Você acessa o canal e ajuda a cultivar a semente que eu planto. Por isso que agora o salve vai direto pro Danilo Santos. E em terceiro, não menos importante, Eu vou mandar um salve aqui com bastante pudor. E quem que vai receber ele é o Faruk Jr. Então muito obrigado aí, quebrada. Tamo junto na jornada. Isso aqui foi mais um vídeo do Rimas Elaborada. Satisfação. Até o próximo vídeo e é nóis.